O item de número 44, processo número 48500-002457-2013, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Electro, Eletricidade e Serviços S.A. das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição derivação LT Mojimirim 3, Jaguariúna, barra subestação Itaú, na tensão nominal de 138 KV, localizado no município de Mojimirim, no estado de São Paulo. Relatou o diretor de volta ao ofício Santana e há pedido de estentação oral. Em 3 de abril de 2004, a Electro requeriu duplo para fins de instituição de servidão administrativa das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição derivação LT Mojimirim 3, Jaguariúna, subestação Itaú, em circuito duplo, na tensão nominal de 138 KV, com 7,5 km de extensão. A linha é localizada no município de Mojimirim. A SCT analisou e emitiu nota técnica, concluindo pelo acolhimento do pleito, e que está em condições de ser apreciada pela diretoria e subscrita pelo diretor-geral. Em 12 de setembro, a Espinelio Comercial Passa e Passa Andando, em uma das propriedades por onde passa a linha, apresentou pedido de impugnação ao requerimento da Electro. Em atenção ao pedido de minha assessoria, em 22 de 8 de 2013, a Procuradoria-Geral da ANEA emitiu o parecer 424, no qual analisou o assunto. É o relatório. E também tive uma reunião com o representante da Espinelio Comercial e Participações desse ano. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. José Francisco Cunha Ferraz Filho, representante da Espinelio Comercial e Participações desse ano. Sr. Presidente, boa noite, Sr. Secretário, Sr. Relator, Sr. Diretor, Sr. Procurador. Na verdade, agradeço a minha presença de estar aqui novamente para poder defender novamente as razões da nossa impugnação. Minha primeira visita, como comentado pelo Dr. Edivaldo, nós oferecemos, em forma de impugnação, alguns argumentos para que fosse indeferida a declaração de utilidade pública requerida pela ANEL. E esses argumentos, na verdade, a impugnação foi calcada em dois argumentos. que é a ausência de previsão legal para o caso e a ausência de interesse público para o deferimento da declaração de utilidade pública. Agora, em face do doutor parecer desta Procuradoria, aqui eu retorno, porque entendemos que as nossas argumentações estão até mais robustecidas pelo próprio parecer. Que, apesar de opinar pelo deferimento, em várias passagens nos dá razão. De início, vale destacar que o parecer concorda com a nossa impugnação, no sentido de que a norma geral da declaração de utilidade pública para fins de passagem de linha de distribuição de energia elétrica, que é o caso que hoje está sendo decidido nessa renovação da ANEL, está disposta no artigo 5º, Decreto-Lei 3.365, que foi recepcionado pela Constituição como lei ordinária. Contudo, ao contrário do que nós sustentamos, defende o parecer que a enumeração do referido dispositivo legal não é exaustiva. E cita a linha P do mesmo artigo 5º, que dispõe ser possível acrescentar novos casos àqueles enumerados naquele artigo. Com base nessa mesma linha P, conclui o parecer que, embora o caso desses autos não esteja previsto expressamente em nenhuma das atuais alíneas do artigo 5º, outras leis podem incluir o caso da Eletro Barra Itaú, no rol das possibilidades. Nessa primeira passagem, vossas senhorias me permitam que, antes de avançar ao caso, e de levantar a primeira impropriedade, com todo o respeito, do ilustre parecer. O equívoco da eminente procuradora, que elaborou o seu voto, porque esqueceu que inúmeros cláusulos, enumeração taxativa ou exaustiva, não significa que lei nova não pode alterar aquele rol. Não é isso. Número cláusulo, rol exaustivo, enumeração exaustiva, significa que o intérprete ou o aplicador do direito, eles sim, não podem acrescentar hipótese nova àquela que exaigiste, no caso, no decreto-lei. A lei, senhores, e só a lei, pode alterar. E nem por isso a enumeração deixa de ser exaustiva. Com a devida vênia, esta é uma impropriedade. Mas o equívoco, esse sim, de direito, pois apesar de o parecer suscitar a possibilidade da ampliação no rol, conforme a linha P do artigo 5º do decreto 3.365, que nós concordamos, não aponta nenhuma lei que tenha ampliado a hipótese deste mesmo artigo e que, em tese, pudesse dar respaldo à pretensão da Eletro em ver deferida a declaração de utilidade pública que requereu neste caso. Sem isso, senhores, ou seja, sem lei expressa que autorize o deferimento, há de se concluir que o parecer perdeu efeito, pois não expõe o fundamento legal para o deferimento da declaração de utilidade pública. Ou seja, nada aprova, e mesmo assim, por equívoco, salvo o melhor juízo, opina pelo deferimento. Ora, senhores, não havendo lei que permita a hipótese do julgamento deste caso, como bem expressado pela douta procuradora, claro e inequívoco que a pretensão da Eletro em obter declaração de utilidade pública de área de terreno de propriedade da Spinelli para servir o Itaú não se ajusta ao princípio da legalidade, inscrito no artigo 37 da Constituição Federal. Nessa passagem, não podemos deixar de trazer à memória o ensinamento de Eli Lopes Meirelles, que diz, na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal, enquanto na administração particular é lícito fazer o que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Senhores, sem conseguir demonstrar qual dispositivo legal estaria apto a sustentar a pretensão da Eletro, o parecer da douta procuradora decidiu, então, avançar e discorrer sobre obrigações outras das concessionárias em atender consumidores cativos e livres, que nada tem a ver com objetos da impugnação. Permita-me ler dois pontos do parecer. item 33. Como se vê, dentro da sua área de concessão, a concessionária de distribuição da energia elétrica é obrigada a atender a todos os consumidores cativos. Trazendo tais considerações ao presente caso, entende-se que, ainda que se refira a um único consumidor, deve a Eletro construir instalações para atendê-lo. Ademais, item 34. Ainda que se tratasse de consumidor livre, o acesso ao sistema de distribuição é assegurado pelo artigo 15º para o resto da lei número 9.074. Observe, senhores, ao invés de apontar a lei que pudesse fundamentar a pretensão da Eletro em obter a declaração de utilidade pública para beneficiar o Itaú, o parecer parece, salvo o melhor juízo, ter saído pela tangente e apontou situações que obrigam a concessionária a atender ao pleito dos seus consumidores, situação, com todo respeito, que nada tem a ver com a impugnação que nós colocamos nos autos. Senhores, não se discute que a Eletro esteja obrigada contratualmente a atender a pretensão do consumidor, seja ele cativo, livre, público ou privado. no caso, o Itaú. Não se discute também o direito de o Itaú em receber a energia que necessita para operar os seus centros de dados em Mojimirim. Isso, no entanto, é coisa entre eles, Eletro e Itaú, eles que se entendam, sem prejudicar terceiros. Na verdade, senhores, o que se nega, o que se discute, é que a Eletro e o Itaú, sem previsão legal, possam manejar os poderes deferidos pelo Estado ou a administração pública, como bem quiserem. O que se nega é que, para atender um particular, outro seja prejudicado. O que se nega é que, sem previsão legal, seja deferida declaração de utilidade pública requerida para elétrico. No regime de Estado democrático de direito como nosso, isso não é possível. Mas não é só, senhores. além da ausência do princípio da legalidade, claramente, salvo o melhor juízo retratado acima, há de se ressaltar no caso a ausência de interesse público. Na verdade, a questão é tão flagrante que o parecer da douta procuradora nem sequer enfrentou o tema em sua manifestação. E é, por assim dizer, o segundo ponto nevrálgico da nossa impugnação. Aliás, a procuradora, autora do parecer, apesar de não enfrentar o tema nestes autos, o fez em artigo de sua lavra recentemente publicado. Nesse artigo, que de tão respeitável se requer a juntada em conjunto com essa manifestação, a ilustre procuradora defende e muito bem a obrigatória observância do interesse público em casos como esse dos autos, citando, inclusive, a corda do ministro Celso de Mello. A esse propósito, senhores, ou seja, em relação à necessária observância do interesse público, há lições que não podem ser esquecidas, como Jelil Lopes Menelis novamente que diz, o princípio do interesse público está intimamente ligado ao da finalidade. A primazia do interesse público sobre o privado é inerente à atuação estatal e domina na medida em que a existência do Estado justifica-se pela busca do interesse geral. Em razão dessa inerência, deve ser observado mesmo quando as atividades ou serviços públicos forem delegados a particulares. Celso Antônio Bandeira de Mello também, nessa mesma esteira, avança nesse sentido. princípio da supremacia do interesse público em razão do que, tanto no concernente à sua organização quanto no relativo ao seu funcionamento, o norte obrigatório de quaisquer decisões atinentes ao serviço serão de conveniências da coletividade, nunca de particular. Jamais os interesses secundários do Estado ou dos que hajam sido investidos no direito de prestá-los. Ora, o caso concreto, onde estaria o interesse público, senhores? qual é o interesse público que autorizaria prejudicar um particular e beneficiar única e exclusivamente outro particular no caso Banco Itaú? Senhores, se fosse o caso de se atender um hospital, não haveria impugnação, um hospital público. Se fosse o caso de se atender um vilarejo, não haveria impugnação e eu também não estaria aqui. Se fosse o caso de uma expansão urbana, um distrito industrial, não estaríamos aqui. Mas o caso é para atender um centro de dados particular, com fins exclusivamente particulares e que tem por proprietário um particular, no caso o Itaú. Não vou me alongar, senhores. Quanto à questão, quando a questão se apresenta dessa forma, a impugnação é mais do que um direito, é dever de cidadão. aliás, é dever de todos nós defendermos a lei. E a lei, nesse caso, está em favor da Spinelli. Interesse público, senhores, não pode e nem deve ser confundido, nem mesmo com o interesse do Estado, e muito menos com o interesse particular. como diz o eminente Celso Bandeira de Mello, as conveniências da coletividade, jamais os interesses secundários do Estado ou dos que hajam sido investidos no direito de prestá-los. Senhores, defender que a declaração de utilidade pública deva ser deferida quando não existe interesse público envolvido, é equívoco. Defender que a Eletro tem o dever de atender o centro de dados do Itaú, prejudicando o terceiro sem que exista interesse público envolvido, salvo o melhor juízo, é outro equívoco. Eu vou terminar, excelência. Defender em nome da lei que um particular tenha de ser prejudicado para beneficiar outro particular, no caso Itaú, é clamoroso equívoco. Defender, enfim, que uma concessionária possa manejar as prerrogativas conferidas pelo Estado para beneficiar um particular exclusivo em detrimento de outro particular, sem previsão legal, em desrespeito aos mais visíveis princípios da administração pública, é mais que equívoco, é cruel, só possível em regimes totalitaristas e ditatoriais. Por tudo isso, senhores, diante da ausência de previsão legal que permita a deferimento da declaração de utilidade pública e diante da ausência clara e inequívoca de interesse público que também permita essa declaração, é que estamos presentes sustentando que seja indeferido a declaração pública de utilidade pública requerida pela Eletro. Muito obrigado, silêncio. Desculpa. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 424, vou tentar ser objetivo. Quem elencou a atividade de distribuição de energia elétrica, fornecimento de energia elétrica, a categoria de um serviço essencial e, portanto, um interesse público, foi a Constituição. Até a Constituição de 1967, de fato, isso era uma atividade privada sob regulação estatal. A partir da Constituição de 1967, na vigência da Constituição atual, fornecimento de energia elétrica é uma obrigação do Estado que pode prestar o serviço diretamente ou pode delegar por meio de concessão, que é o que fez com a Eletro. Então, quando a Eletro presta um serviço público, ela o faz em nome do Estado. Quando ela atende determinado usuário, pode ser o Itaú ou pode ser um conjunto habitacional, naturalmente, ela está atendendo um particular, mas esse particular, ele tem um direito a um fornecimento garantido pela lei. A Constituição elencou a atividade de energia elétrica como serviço público, assim como a lei 9074 e a lei 8987. Então, esse concessionário presta um serviço público. Então, esse particular, seja um banco, seja um conjunto habitacional, ele tem o direito ao atendimento. Quando se diz que o parecer não cita o fundamento legal para a declaração de utilidade pública é um equívoco. De fato, o parecer cita que o artigo 5º é a norma geral de desapropriação, cuja linha P fala em demais casos previstos em leis especiais, e o parecer claramente no item 12, ele aponta qual o fundamento legal específico para essa declaração de utilidade pública. É o artigo 29 da lei 8987, lei que regulamenta o artigo 175 da Constituição que trata dos serviços públicos. E o artigo 29 diz que incumbe ao poder concedente em se tratando de energia elétrica a União e essa competência da União delegada para a ANEL declarar necessidade de utilidade pública para fins de instituição de servidão os bens necessários à execução do serviço público. Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica é um serviço público. O fundamento legal para a declaração de utilidade para os meios para a prestação desse serviço público está claramente no artigo 29 da lei 8987. E mais, o artigo o item 13 do parecer também aponta o artigo 10 da lei 9.074 que é regra específica para o setor elétrico. Diz que cabe a ANEL declarar utilidade pública para desapropriação ou servidão das áreas necessárias à instalação à implantação das instalações dos concessionários de energia elétrica. A ELECTRO é um concessionário de energia elétrica ela tem que construir uma linha de distribuição para atender um consumidor e para isso ela precisa implantar uma instalação. E portanto o fundamento não está no artigo 5 do decreto lei de 41 já superado pela lei pela condição de 67 e pela condição de 88 o fundamento legal está claramente colocado no artigo 10 da lei 9.074 e no artigo 29 da lei 8987. Portanto a procuradoria entende que está mais do que caracterizado o interesse e quem elenca atividade de fornecimento a categoria de interesse público é o artigo 21 inciso 12 a linha B da Constituição Federal e quem aponta o fundamento legal para que a ANEL faça a declaração de utilidade pública para que esse concessionário um delegado do Estado implante as instalações para fornecimento de energia elétrica está também nas leis aqui citadas portanto a procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria e opina pela possibilidade de expedir a declaração de utilidade pública esse caso só para contar um pouco da história dele ele foi um item do bloco em uma das reuniões da diretoria e no bloco a gente já põe lá o voto com seu respectivo dispositivo então por telefone foi pedido para eu retirar de pauta porque a parte interessada o objeto afetada pela dupla queria se manifestar no processo retirei de pauta foi encaminhado um documento coloquei na pauta novamente foi pedido a reunião retirei de pauta porque a dupla eu acho como é uma intervenção de terceiros na propriedade de alguém eu acho uma coisa importante raramente acontece um pedido desse em acontecendo eu acho bom ouvir e pedir parecer da procuradoria ou seja exaurir o tema isso foi feito eu incluí aqui na fundamentação apenas o artigo 10 da 9074 porque é o específico do setor elétrico mas o parecer como disse aí o procurador geral de fato fala no artigo 29 que é a lei de concessões geral e o artigo 10 como se estivesse regulamentando o 29 para o caso específico do setor elétrico por isso abordei só um vamos lá constatou que as áreas de terra discriminada nos autos situadas no município de Mojimirim no estado de São Paulo são necessárias a passagem da linha de distribuição que interligará a derivação da LIT Mojimirim 3 Jaguariuna propriedade da CETEP a subestação Itaú de propriedade do Banco Itaú motivo pelo qual está presente a competência da agência para emitir duplo no caso concreto nos termos do artigo 10 da lei 9074 e não 9704 constata-se ainda que o requerimento formulado pela Electro seguiu todos os procedimentos gerais para a emissão do duplo e se pular na resolução normativa 279-2007 o processo chegou a ser incluído para a liberação na pauta das reuniões do dia 26, 27 do dia não da reunião da 26, 27 e 30 reunião da diretoria sendo retirado com o objetivo de melhor analisar o pedido de impugnação apresentado pela representação de uma das propriedades afetadas pela passagem da linha a espineira comercial e participação e participações em resumo a espineira alega que as condições para a emissão da dupla estão estabelecidas no decreto lei 3365-41 cujo artigo 5º enumera de forma exaustiva as hipóteses de cabimento tendo como pressuposto essencial o interesse público segundo a espineira a linha beneficiará apenas e unicamente o interesse particular do banco da U consumidor cativo além da Eletro que lucrará com a energia vendida ao Itaú caracterizando evidente desvio de finalidade ademais é destacado que fora escolhido o traçado menos custoso para minimizar os gastos da despidora prejudicando ainda mais os proprietários de terras se parecer a procuradoria entende que é legítima manifestação da espineira no processo uma vez que a empresa tem direitos ou interesses que podem ser afetados pela emissão da dupla quanto ao mérito a procuradoria destaca que a dupla é a atribuição do poder concedente que é o artigo 29 da lei 28987 delegado da ANEL por meio do artigo 10 da 907495 com base nessa prerrogativa a ANEL editou a resolução 279-2007 recentemente substituída pela 560-2013 antes da 279 tinha uma outra a 279 é a mais recente o artigo 5º do decreto-lei mencionado pela espineira apresenta uma listagem de diversos casos que seriam passíveis de desapropriação por utilidade pública segundo a procuradoria tal listagem não é exaustivo dado que o item P da listagem prevê como de utilidade pública os demais casos previstos por lei especiais assim admite-se a existência de outras hipóteses legais de utilidade pública além das previstas no referido decreto-lei embora não de maneira específica pelo que o procurador geral falou como a lei 8987 regulamentou a constituição para o caso específico para o caso geral e a 9074 para o caso do setor elétrico essa previsão de lei estaria nessas normativas isso né doutor Ricardo sobre a alegação de que a linha atende somente interesses particulares a procuradoria explicou que a obrigação da distribuidora prevista em seu contrato de concessão garantiu acesso ao sistema de distribuição a todos os consumidores dentro de sua área de atuação portanto o atendimento se configura em prestação de serviço público de distribuição do qual a eléctro não pode se exportar ainda que a maior parte do custo da obra seja pago pelo consumidor a eléctro será responsável pela operação e manutenção da rede que justifica que dentro do possível a linha seja construída respeitando o critério de menor custo que atenda o princípio da motocidade tarifária cabe destacar que a emissão de dupla é desvinculada do processo de aquisição de terra e instituição do servidor administrativo em área necessária para a implantação de instalações erradas mantém-se portanto o princípio da negociação na aquisição e ou indenização de áreas objeto de dupla objetivamente promover de forma amigável a liberação das áreas de terra destinadas à implantação das instalações necessárias à exploração dos serviços de energia elétrica como estabelecido no inciso 3 do artigo 9 da resolução 560 de 2013 que como já disse substituiu a 279 de outra parte ainda segundo a procuradoria o serviço prestado pela eletro é um serviço público previsto na Constituição Federal e na lei de concessão e são inúmeros inúmeros inormais os casos em que uma LT ou uma LD atende a uma só unidade de consumo no mínimo inicialmente dessa forma uma vez cumpridos os requisitos presentes na regulamentação merece ser acolhido a requisição de dupla podendo a correspondente resolução autorizativa ser expedida na forma da minuta anexa dentro do exposto considerando que consta do processo voto pela aprovação de resolução na forma da minuta anexa declarado de unidade pública para fim de instituição do seu nome estatal em favor da elega as áreas de terra necessárias à passagem da LD LT Mojimirim Jaguariúna SE Itaú na atenção nominal de 138KV localizada no município de Mojimirim São Paulo é o voto em discussão é que como disse o doutor Edivalde de fato não aliás nem é comum a dupla uma distribuidora normalmente isso se resolve como aliás a própria norma sugere de maneira negocial mas a dupla é um instrumento que eu acho que ficou claro aqui na análise da procuradoria que temos sim respaldo e previsão legal para a DUP então acho que está claro isso em votação voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu pela aprovação da resolução autorizativa que declara de utilidade pública para fim de instituição de servidão administrativa em favor da eletro eletricidade de serviço SA as áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição derivação LT Mojimirim 3 Jaguari 1 SA Itaú na tensão nominal de 138 caveiro localizado no município de Mojimirim a cidade de São Paulo próximo item de Mojimirim